Bom dia, bem-vindos a este webinar, como fazer um podcast, um agradecimento muito especial a todos os professores e aos professores que estão também em contexto de sala de aula e de biblioteca com a aula nos a assistir, é um prazer para nós ter-vos aí desse lado. Eu sou a Ana Ferreira, sou da Rede Bibliotecas Escolares e tenho também da Rede Bibliotecas Escolares a minha colega, a Raquel, que vos vai também desejar um bom dia. Raquel? Olá, bom dia a todos, obrigada por estarem presentes. Este projeto Unido dos Avórios é uma surpresa todos os anos e este ano para a realização deste podcast estão inúmeras pessoas aqui presentes. Bem-vindos a esta sessão e que tudo corra bem. Temos também connosco da Visão Júnior a sua editora Paula Barroso e temos também a Cláudia Lobo, eu não sei se a Paula quer dirigir umas palavras também aos nossos participantes. Estou a tentar. Olá, bom dia a todos. Obrigada por estarem aqui connosco. Mais uma edição de Miúdos a Votos, uma iniciativa da Visão Júnior e da Rede Bibliotecas Escolares, que esperamos que este ano corra muito bem, como tenho corrido sempre. Este webinar também tem esse propósito de vos ajudar a fazer os melhores trabalhos possíveis e espero que seja útil e aproveito para dizer que a campanha do Miúdos a Votos está prestes a começar e por isso é que estamos a fazer este webinar para vos ajudar, como disse, dia 22 começa a campanha. A campanha eleitoral, como nos anos anteriores, nós vamos fazer a cobertura, nós vamos fazer reportagens que serão publicadas na revista, reportagens nas escolas, publicadas na revista e no site. Fazemos, como habitualmente, a divulgação nas redes sociais e estamos abertos a receber os vossos trabalhos e esperamos que tudo corra bem e que haja muitos livros este ano para ler e para divulgar. Obrigada, Cláudia. Obrigada, Paula. Agora, um agradecimento muito especial a quem? Ao João Pedro Costa, que é o coordenador da Rádio Miúdos e que vai dinamizar este webinar em que vai ajudar os alunos a gravarem os seus podcasts para poderem divulgar o livro que escolheram. Alguns destes podcasts vão integrar o tempo de antena da Rádio Miúdos para a campanha eleitoral, então, dos Miúdos a votos. Relembro, tal como disse a Paula, que a campanha eleitoral tem início a 22 de janeiro. A partir dessa data, os alunos podem colocar cartazes nas escolas, na sua comunidade, podem distribuir propaganda sobre o livro escolhido, organizar debates, comícios e todo o tipo de atividades que quiserem realizar, nomeadamente a gravação do tempo de antena para a rádio. A transmissão do tempo de antena vai ter início no dia 19 de fevereiro, pelo que os alunos, através dos seus professores, deverão enviar os podcasts para o e-mail miúdosavotos, sem acento, miúdosavotos, arroba, mail-rbe.org. Esta informação está também no e-mail dos professores, até ao dia 5 de fevereiro. Vou agora passar a palavra à Cláudia, que nos vai falar um pouquinho sobre a importância que o tempo de antena tem numa campanha eleitoral. Cláudia? Olá. Muito obrigada a toda a gente por estar aqui. É sempre um prazer enorme ver assim uma sala cheia com escolas de todo o país. Muito obrigada. Eu queria acrescentar, começar por acrescentar uma coisa e explicar aqui uma coisa em relação aos tempos de antena. Nem todos os tempos de antena vão passar na rádio em minutos. Não é possível. Nós, o ano passado, recebemos mais de 300 tempos de antena, mas todos vão estar no site da visão em minutos. Estame a atenção para isto, só para depois não haver alguma frustração pelo vosso tempo de antena poder não passar na rádio em minutos. Mesmo que não passe na rádio em minutos, ele vai estar no site da visão em minutos e, portanto, vai ser ouvido. Eu queria só explicar-vos aqui um bocadinho o que é que é um tempo de antena. Eu acho que este ano, esta campanha eleitoral vai ser muito engraçada, porque enquanto vocês estiverem a fazer campanha eleitoral para os miúdos a votos, os vossos pais e lá em casa as outras pessoas vão estar a assistir a uma campanha eleitoral para escolhermos o próximo governo e o próximo primeiro-ministro. Então, vocês vão poder perceber o que é que é uma campanha eleitoral e como é que isto se faz. a primeira coisa que eu gostava de explicar é que para todos os partidos de umas eleições, para todos os partidos poderem ter o mesmo tempo, ou seja, todos poderem explicar as suas ideias, tentarem convencer os outros a votarem neles, a lei prevê esta coisa que se chama tempo de antena. Então, é o quê? É o mesmo tempo para todos os partidos. Na televisão e na rádio, todos os partidos que vão a umas eleições têm o mesmo tempo disponível para eles aí dizerem o que quiserem. Um tempo de antena é uma coisa diferente de uma reportagem na televisão, porque o tempo de antena é feito pelas pessoas que fazem parte desse partido. Ou seja, no vosso caso, o tempo de antena vai ser feito por quem apoia um livro e aí as pessoas vão poder explicar as suas ideias. Numa reportagem de televisão, por exemplo, há um jornalista e o jornalista vai filtrar aquilo que as pessoas dizem. Aqui é diferente, aqui é a mesma coisa de propaganda. Não se trata de informação, é propaganda. Então, qual é a pergunta principal que vocês têm de responder nestes tempos de antena? Como é que eu vou convencer os meus amigos e os meus colegas a votarem naquele livro que eu gostei, naquele livro que eu escolhi para apoiar? E essa pergunta é a pergunta que vocês têm de pôr a vocês próprios quando estão a fazer os tempos de antena de rádio. Estamos a falar tempos de antena de rádio. Como é que eu vou convencer os outros que este livro é bom? Que argumentos é que eu vou usar para convencer os outros? Se calhar este é um parênteses, se calhar é uma oportunidade para os professores trabalharem nesta questão da percepção. O que é a percepção e a diferença entre propaganda e informação, entre publicidade e informação. Então, voltando aqui a falar para os alunos, o que é que eu vou? Dizer aqui ao meu amigo que o vai convencer a votar neste livro. Ora, se eu só dizer, se eu só disser vota no Harry Potter, isso não convence ninguém, não é? É só uma frase que não quer dizer nada. Portanto, a ideia aqui é pensar que ideias é que eu tenho que vão fazer com que as outras pessoas possam votar naquilo que eu quero. Então, eu queria-vos dar aqui algumas ideias de coisas que podem fazer. Vocês vão ter, provavelmente, neste tempo de antena, que tem um minuto e meio, podem ter até um minuto e meio. Primeiro, se calhar, têm que contar um bocadinho o que é a história do livro, não é? Como é que é o livro, diga-se. Mas podem fazer isso de muitas maneiras. Podem fazer isso, por exemplo, numa canção. Podem fazer isso numa conversa com outra pessoa. Podem fazer isso num diálogo com várias pessoas do vosso grupo que está a apoiar esse livro. Podem, por exemplo, fazer como se fosse um discurso, como se fosse um comício e alguém estivesse a discursar e as outras pessoas até vão batendo palmas. Podem fingir que estão na Assembleia da República, por exemplo. Como eu disse, podem fazer canções, pode haver foros. Portanto, há aqui tudo o que faça, seja brincar com o som e com as palavras, não é? Porque aqui o que interessa são as palavras e aquilo que fizemos. E, portanto, queria só, antes de passar a palavra ao João Pedro, chamar a atenção para isto. Fazer um tempo de antena que diz só, bota na vozinha Gantza, que é o melhor livro do mundo. Ora, ninguém vai votar nesse livro só por tudo isso, não é? Eu tenho que usar ideias para convencer os outros. E, portanto, os tempos de antena são um minuto e meio onde podem fazer o que quiserem e que têm a armer com o som, portanto, a palavra, a música, enfim. Pode ser, por exemplo, uma espécie de uma peça de teatro muito curtinha. Pode ser como se fosse um anúncio de rádio, não é? Ver anúncios na rádio e perceber como é que eles fazem os anúncios. E, portanto, isso será um tempo de antena. Não pode ter menos de 30 segundos, que é para não ser só a frase a dizer, bota no livro mais fixe. Também não pode ter mais que um minuto e meio. E, portanto, queria só deixar esta ressalva em relação ao que é um tempo de antena, que é publicidade, é um tempo publicitário e todos os livros têm o mesmo tempo, não é? Que é para todos estarem em igualdade de circunstâncias. E agora, passo a palavra ao João Pedro, finalmente, que lhes vai ensinar, então, como é que se grava, como é que se faz um programa de rádio com bom som. É verdade, porque trata-se de um programa de rádio. Obrigado, Cláudia. E a Cláudia já disse quase tudo, sobretudo no que respeita a tirar coisas dessas cabecinhas para fazer um podcast. Ora bem, um podcast não é mais que um programa de rádio. E aqui é importante percebermos que este é um podcast em áudio. E áudio só se precisa das nossas orelhas para ser ouvido. Mas, como é só ouvido, tem uma linguagem muito particular. E essa é a linguagem de quem trabalha na rádio, a linguagem de quem tem que explicar tudo, porque os outros não estão a ver, porque os outros são todos cegos. Portanto, eu explico do princípio e, como tal, tenho que falar de uma forma mais calminha. Tenho que dizer os tás em vez do tás, não é? Que vocês usam já essas contrações todas e não usam os verbos certos. Mas pronto, quando falamos, temos que falar de uma forma, sobretudo, se for só para nos ouvir, temos que falar de uma forma onde temos que dizer todas as sílabas, primeiro para isso. Mas para fazer um podcast, neste caso, para fazer um podcast sobre um livro, acho que primeiro que tudo temos que ler o livro, não é? Que é uma coisa chata, calculo. Ou não? Não, não é nada chato. Muito pelo contrário, eu já leio livros há muitos anos. E confesso que nenhum deles me chateou. E quando não me apetece ler, ponho-o de lado e espero, deixo-o ficar lá a marinar à espera de uma outra altura, às vezes à espera de muitos anos para voltar a ler. E, ao contrário do que vocês pensam, nós também lemos os livros infantis e lemos com muito gozo livros infantis. O último que estou a ler é um livro delicioso chamado Os Piores Pais do Mundo. Não sei se faz parte do Plano Nacional de Leitura, mas devia fazer porque é tão divertido e tão pouco correto que valia a pena qualquer miúdo e qualquer pai lê-lo e divertir-se com ele. Ok, mas quando falamos sobre um livro, temos que o ler primeiro que tudo para saber o que é que nós, naquilo que vamos fazer no nosso podcast, que vai ser para, disse a Cláudia, usou a palavra muito correta, propaganda, vai ser para publicidade, não é? Não estamos aqui a falar de, temos que dar ou emitir as nossas opiniões e tudo, mas o que nós vamos fazer é propaganda. Vamos tentar convencer alguém a votar no livro que nós mais gostamos, no livro mais fixe dos miúdos portugueses. E, para isso, vamos ter que inventar maneiras de, a mensagem que nós dermos, ter que ser mesmo a mensagem mais divertida, mais escante, mais incisiva, mais provocante, para que as pessoas que estão a ouvirmos, ah, o que é que ele disse? Muitas vezes até se usa, na rádio, até se usa a técnica do silêncio, que é, nós fazemos um pequeno intervalo, e, obviamente, que a primeira iniciativa que um ser humano tem, quando está a ouvir uma coisa e deixa de ouvir, é aproximar a cabeça do sítio de onde vinha o som. Portanto, essa até pode ser uma técnica de chamar a atenção. Mas, pronto, temos que falar do nosso livro e temos que saber o que é que o nosso livro tem de especial para nós podermos dizer aos outros. Então, temos que imaginar o que é que nós vamos dizer aos outros, não é? Primeiro, temos que imaginar. E esta coisa de imaginar, se for em grupo numa turma, é uma imaginação, tem que ser a de todos, não é? E, já agora, temos que fazer, assim, uma espécie de brainstorming, temos que fazer uma espécie de forma de imaginar o que é que o nosso livro pode fazer para que nós possamos ficar tocados por ele e, depois, tocar os outros, não é? Epá, eu fiquei tocado por este livro. Adoro este livro. Como é que eu vou agora? Porquê é que eu adoro este livro? E como é que eu vou agora passar essa mensagem? Portanto, quando nós pensamos em escrever para ler, temos que escrever coisas muito simples. Não podemos escrever frases muito grandes. Não podemos escrever frases, como os professores dizem, com aqueles nomes predicativos do sujeito e os complementos diretos todos certinhos. Não. Quando escrevemos para rádio, temos que escrever sempre de uma forma muito direta. E, em rádio, tal como o podcast, como ninguém nos está a ver, nós temos que dizer que o Manel foi jogar à bola. Não podemos fazer literatura, como os professores gostariam, neste caso, de dizer, o Manuel, porque estava a bom tempo, e a mãe o deixou, e os amigos estavam todos no pátio, foi jogar à bola. Não. Isto na rádio perde-se. Na rádio e num podcast onde nós só estejamos a usar os nossos ouvidos, perde-se. Porquê? Porque o Manel, depois de sabermos uma data de coisas, é que foi jogar à bola. Ora, se estamos a ouvir, já os nossos ouvidos se distraíram. O que é que o Manel ia fazer? Desculpa lá. Ah, jogar à bola. Pois está bem. Ok, portanto, quando nós fazemos um podcast em áudio, temos que juntar o homem à ação. E, neste caso, o Manuel foi jogar à bola e depois o resto das explicações todas. Portanto, se eu quiser dizer, votem no meu livro favorito, eu não vou dizer, votem no meu livro favorito, porque na página 241, há lá uma personagem que escorrega na maionese e deixa as escadas todas com o rabo. Não. Esqueçam. Eu quero que vocês votem no meu livro. E digo, eu quero que vocês votem no livro tal. Portanto, nunca se esqueçam que o sujeito e a ação estão sempre juntos quando estamos a falar só de áudio. Portanto, o Manel foi jogar à bola. Sim, porque a mãe o deixou, porque estava a bom tempo, porque os meus colegas estavam todos no parque. Isso fica para depois. Está bem? Portanto, num podcast temos que ir diretamente. Mas a parte da imaginação é que é muito importante. É juntar a turma toda, juntar todas as ideias e, e agora vou dizer-vos uma coisa normalmente, porque há sempre alguém que diz uma palermice, não é? Uma palermice toda, a gente ri. Estamos numa tempestade de ideias todos em turma e eu quero falar deste livro e eu quero dizer deste livro que ele não sei o quê e eu quero dizer que o Banana, seja o que for, ok? Há a vozinha gangster, seja o que for, eu quero dizer qualquer coisa. Não se esqueçam, quando estamos em tempestade de ideias, todas, mas todas as ideias são úteis. Mesmo aquelas palermas que toda a gente ri ou que toda a gente diz não, 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 essa não interessa. Não se esqueçam que às vezes as ideias mais parvas, as ideias mais estúpidas, as ideias de que toda a gente ri com essa ideia parva é aquela que deve ficar central porque é essa que muitas vezes fez reagir muita gente e é essa que nós aproveitamos para ser a base e ligar todas as outras ideias que surgiram. Portanto, quando estiverem em brainstorming, quando estiverem em tempestade de ideias, não deitem nenhuma ideia fora, sobretudo aquelas que fizeram toda a gente rir ou aquelas que fizeram toda a gente reagir a dizer não, não, essa não. Porque normalmente são as ideias fraturantes, são aquelas ideias parvas que funcionam para nós podermos passar a mensagem. Ok. Então, já passámos por imaginar o podcast, já passámos por saber qual é o livro que nós vamos vender. Depois de imaginarmos, nós temos que debater qual é a forma com que nós vamos vender este livro, não é? A Cláudia disse muito bem, nós temos que fazer de conta que este é o melhor livro do mundo e que nós vamos convencer toda a gente a ler o nosso livro. Ou pelo menos, neste caso, porque estamos em eleições democráticas, não é, a levar toda a gente a votar no nosso livro. É uma questão da democracia. Temos mesmo, mesmo, mesmo que convencer os outros. Com tantos livros que há, temos mesmo que convencer os outros a votar no nosso livro. Portanto, vamos debater isso, vamos usar ferramentas que podem ser, no caso do podcast, podem ser ferramentas do áudio, podem ser sons, podem ser cantigas. A Cláudia também já disse aqui coisas, ideias muito engraçadas. Pode ser um debate, pode ser um diálogo, pode ser um teatro radiofónico, que vocês aproveitem o livro para recorrer a algumas partes do diálogo e até poderem salientar isso e fazer uma espécie de um teatrinho para vender o vosso livro e podem depois, quando começam a pensar nestas ideias todas, vão para o guião, escrever o guião, não é? Ah, escrever um guião não é nada mais do que escrever depois do programa imaginado ou depois do livro, da ideia do que vão fazer, de como vão fazer escrever o guião. Imaginem que é um anúncio de rádio. vota no nosso livro. Tem só 240 mil páginas e podes passar as primeiras 200 e ler só as 41 seguintes e vais conseguir perceber este livro. Ok. O que vocês quiserem pode ser uma maneira de agora, depois de terem imaginado o que vão fazer, depois de terem debatido, depois de terem escolhido as ferramentas com sons, só com música, só com a imagem dos vossos colegas, com o cor dos vossos colegas a cantar, com, enfim, com os velhos dos marretas a dizer mal do vosso próprio programa, estão à vontade para gravar o vosso podcast. E a gravação começa por lerem muitas vezes em voz alta o que escreveram. Porque quando falamos em rádio, quando lemos para rádio, ou quando lemos para só nos ouvirem, temos que ler muito bem. E na rádio diz-se falar como quem lê, que é para que não se note que nós estamos a ler, mas sim estamos a interpretar aquelas palavras, tal como os atores fazem, não é? Portanto, depois de escreverem o guião, alguém vai ter que ler muito bem o guião. Normalmente, aqui na Rádio Mildes, e o ano passado já falámos nisso e rimos-nos muito com isso, normalmente nós não aconselhamos a que os professores e os meninos façam coros. Isto é, agora vamos todos dizer esta frase em conjunto. Porquê? Porque os coros são gravados, normalmente, na sala de aula, e a sala de aula tem muita reverberação, faz muito eco, faz aquele... E quando aparecem os coros, depois quase não se percebe nada, porque ou o coro não está bem ensaiado, ou o coro foi feito numa espécie de salão de som igual à igreja, e depois a coisa não sai muito direitinho. Portanto, não vos aconselhamos a fazer coros, mas sim debates e outros diálogos que são giros para escrever, sobretudo para fazer este podcast sobretudo numa coisa que se chama telemóvel. E já lá vamos. Mas depois de escreverem o guião, o que é importante mesmo é lerem em voz alta muitas vezes. Porquê? Porque só quando lemos em voz alta é que nos apercebemos de que estamos a escrever palavras que são às vezes com os mesmos sons. Chamam-se cacofonias, não é? Porque estamos a ler uma palavra e depois a outra tem o mesmo som e depois o ouvido ouve uma repetição e diga já não se habituou, o ouvido já está a brincar, já está só a ouvir as palavras por prazer. Por isso, leiam, ou melhor, depois de escreverem, leiam em voz alta muitas vezes para perceberem se a vossa leitura, se aquilo que escreveram funciona, depois lida em voz alta. E depois, vamos gravar. Ok, é aqui que a porca torce o rabo. Ai, mas a minha escola não tem sítio onde gravar. Ok, o melhor sítio onde gravar hoje em dia é neste instrumento. Não sei se conhecem, é uma coisa do século XXI, nasceu em 2007, chama-se telefone, telefone esperto, ou smartphone, nasceu em 2007 e neste momento vai fazer parte das nossas vidas durante os próximos 10 anos, pelo menos. Vai desaparecer dentro de 10 anos, mas pronto, assim como o conhecemos. Mas é a melhor ferramenta porque tem um gravador de áudio lá dentro e é a melhor ferramenta para gravar todos os nossos trabalhos. Este é um vídeo que as nossas meninas fizeram para podermos usar o telemóvel para gravações na escola. Olá, hoje vamos então ensinar-vos como gravar programas de rádio num telemóvel. Sim, porque este objeto que nós usamos todos os dias pode ser muito útil quando não temos aquelas máquinas todas que existem aí na rádio para gravar profissionalmente. Ok, ok, então eu vou já gravar, aproveito. Os Maias, primeiro capítulo. Os Maias mudaram-se para uma casa em Lisboa, no... Oh, Ana! Tu não sabes que o microfone é do outro lado do telemóvel? Ah, sim. Vês? Obrigada, de nada. Os Maias, primeiro capítulo... Não, 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 não. Espera, espera. Aqui. Vai. Senão vão entrar os todos para ir para dentro. Ok. Não pode ser. Obrigada. Ok. Os Maias, primeiro capítulo. Os Maias mudaram-se para uma casa em Lisboa, no outono de 1885. Esta casa era conhecida por todos... este é que se faz. Os Maias, com este barulho de todo, não vais conseguir gravar nada. Mas pode ser. Bem, agora que já fugimos à barulheira que está lá fora no intervalo, acho que o local indicado para gravar é mesmo a biblioteca. Sim, exatamente. Geralmente está sempre silêncio, não há reverberação, portanto, é mesmo ideal. Geralmente, onde se grava melhor, é mesmo no meio e descarrega-se estantes dos livros. É, aqui está bem. Os Maias, segundo capítulo. Normalmente, os telemóveis já trazem incluído um gravador de voz. Verifica-se o teu aparelho tem uma app deste tipo ou descarrega, por exemplo, a app AVRX. Podes fazê-lo tanto no sistema Android como no iOS dos iPhones. Depois de descarregar a app para gravar voz, procura as definições e seleciona Mode e escolhe Mónio em vez de Estéreo. O Mónio serve para gravar uma voz. O Mónio Estéreo serve para gravar um ambiente e termos a noção espacial do som, tal como acontece quando estamos num concerto. Depois procura, nas definições, Qualidade de gravação e escolhe a Qualidade Superior ou, se houver mais definições, MP3 como formato de ficheiro. 44 e 100 Hz e 320 ou o número mais alto na taxa de bit. Não te esqueças de verificar as condições de gravação e partilhar o ficheiro gravado através do e-mail rede.radiomiutos.pt Agora que estamos ensinados a gravar com os vossos telemóveis, não há desculpas. Queremos ver os vossos trabalhos. E se tiverem dúvidas, já sabem, podem mandar-nos mensagem em radio.radiomiutos.pt Ficamos à espera dos vossos trabalhos. Ok, malta, pronto. Isto era... Ai, deixei-me um lugar aqui de gravar isto, ok. Pronto. Isto é o vídeo que nós usamos para a rede Radio Escolas para explicar às escolas como fazer um podcast e como perceberam, o telemóvel é mesmo a melhor ferramenta. Ainda por cima, hoje em dia, já há formas de editar o próprio áudio no telemóvel. Mas agora aqui chega à parte da edição que não é muito a vossa praia. Nem tem que ser. Mas agora é importante que percebam uma coisa que no áudio é obrigatória. Como nós estamos a falar apenas de audição, convém também que o vosso formato em áudios tenha as identificações todas. Ou seja, quando vocês gravam um áudio, o que acontece é que enviam um e-mail depois para enviar a vossa participação, não é? O vosso tempo de antena que servirá depois para a Rádio Miúdos e a RBE poderem ter isso disponível para vocês ouvirem e mostrar aos amigos e dizer olha lá o meu tempo de antena. Ok, muito importante. Mas é muito importante que todos os áudios tenham uma identificação de qual é a escola, neste caso no Miúdos a Vodos, qual é o livro que vocês vão fazer propaganda, não é? Qual é o livro que vocês vão tentar convencer os vossos colegas a votar e também como é que se chamam os autores do podcast ou do programa de rádio. Por isso, muito importante quando começam a gravar o vosso podcast no telemóvel ou no outro sistema qualquer na escola que identifiquem na gravação, na gravação identifiquem o vosso nome, o nome da escola e o nome do livro que vocês estão a candidatar para o Miúdos a Vodos. Portanto, isto para que a Cláudia Lobo da Visão, para que a Ana e todas as pessoas que trabalham tanto na Visão como na rede de bibliotecas escolares não tenham que ficar com os cabelos assim de cada vez que chega um áudio e dizer e eles não identificaram o áudio. Que chatice. Ok, dá muito mais trabalho e pode fazer com que vocês até possam ser desclassificados desta votação. Por isso, é muito importante que identifiquem o nome do livro, neste caso, no Miúdos a Vodos, o nome do livro, o nome da escola e o nome dos autores do candidato a esse livro, não é? O candidato desse livro. Temos que ser uns grandes publicitários, temos que ser mesmo muito bons publicitários para saber o que é que esse livro tem de especial, não é? Eu, por exemplo, se quiser vender-vos agora os piores pais do mundo, digo que é um livro maravilhoso para os pais não lerem porque os pais não podem ler este livro. É que se os pais lerem e aprendem uma data de técnicas de preguiça e de tramóias e outras coisas assim que vão ficar ui a saber mais que os miúdos. Não convém. Não convém nada que os pais fiquem a saber mais do que os miúdos senão não há truques que a gente possa usar sei lá, para ir à escola, para não ir à escola, para dizer que está doente e outras coisas assim. Agora também há as novas mentiras é Ai, estou aqui com um bocadinho de dor de cabeça se calhar faz-me bem ir para o tablet. Não. Esqueçam lá o tablet, esqueçam lá essas coisas. Neste caso, o que vão ter mesmo que fazer é ler um livro ou dos livros que já lerem juntar uma equipa, juntar a turma, juntar quem quiserem para poderem melhor vender o vosso livro. No áudio temos que ter algumas preocupações. Para já, já vos disse há pouco, temos que ler alto, não é? Temos que ler tal como estava a Ana ali a dizer e a Leonor e a Catarina a dizer não, não, temos que ler com o microfone, neste caso, com o telefone abaixo do nosso queijo, ler alto, num sítio calmo e silencioso, mas é muito bom que nós seibamos o que é que vamos fazer sobre esse livro. Portanto, ler esse livro, saber o que melhor tem esse livro e depois, não se esqueçam, ler devagarinho para o telefone e, já agora, ler alto e depois verificar se está tudo bem. Verificar se a gravação ficou audível, verificar se os sons que nós quisermos lá pôr estão audíveis, verificar se o colega que foi fazer uma citação qualquer do livro, agora vou dizer uma coisa do livro e aparece um colega a dizer se a gravação foi bem captada, se temos tudo certinho para que o nosso tempo de antena possa vender da melhor maneira o livro de que nós gostamos e ser assim candidatos sérios ao miúdos a votos deste ano. não se esqueçam que o tempo de antena só tem um minuto e meio e um minuto e meio em escrita dá quase, 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 quase assim umas quatro, três folhas, três folhas à quatro. Só para vos dizer, são entre 150 a 180 palavras que cabem no português em um minuto de falar, portanto, se fizerem uma locução de um minuto já sabem que estão a dizer entre 150 a 180 palavras, portanto, para um minuto e meio é pouco mais do que 200 palavras. Não se esqueçam que têm que ser mesmo muito, muito, muito acutilantes, vou usar uma palavra nova para vocês, têm que ser mesmo com uma grande lábia vender o vosso livro certinho com palavras calmas ditas de todas as sílabas e atenção, não morrer nas últimas sílabas, que nós dizemos ai que bom, hoje estamos a viver nesta cidade e o último de desaparece sempre. Vamos ler cidade, ok? Vamos tentar ler tudo. Eu acho que as pessoas vão ajudar e acho que os vossos tempos de antena este ano com muita persuasão, com muita eloquência, que era outra palavra que eu vos queria adquirir dar, a eloquência é mesmo a forma de convencer os outros através de argumentos muito qualitativos. Portanto, deem qualidade aos vossos textos, façam-nos o que é que é de bom nos vossos livros e vamos ter o melhor minuto de votos de sempre. Cláudia ou Ana Paula, para vocês ficou? Creio que agora se houver dúvidas eu posso responder. Sim, houve algumas pessoas que já tiveram de sair porque temos os horários escolares, mas de qualquer das formas se houver alguma dúvida, antes de passar a palavra à Raquel, penso que o João Pedro poderá responder. Não sei se há alguma colega ou algum aluno que esteja ainda a assistir que queira colocar uma questão ao João Pedro. Já agora dizer que muitas destas questões para podcast podem ir ao site da Rádio Mutes e creio eu que podem ir mesmo ao site da Visão também há lá montes de coisas antigas que podem utilizar deste tipo de ferramentas. Bem Raquel, acho que não há dúvidas. Esta então terminada. estão a dizer que foi uma sessão muito esclarecedora. Vamos só aguardar mais um bocadinho a ver se entretanto surge alguma pergunta. Raquel, se houver dúvidas de qualquer forma podem voltar ao contato com a Rádio Mutes o site. Com a Rádio Mutes com a Visão. Foi esclarecedor. Se não, vamos, entretanto, vamos aguardar se houver alguma dúvida também passo a palavra ao João Pedro. Sim, exatamente. Só para relembrar algumas datas que já foram ditas no início da sessão mas como ainda não estavam todas as pessoas eu vou recapitular. Portanto, temos agora o início da campanha dia 22 de janeiro. Entretanto, as escolas vão receber algumas informações sobre modos como fazer a campanha. Também materiais como já tem sido habitual. E depois receberão um e-mail que também informar que abram um formulário onde deverão colocar, dar-nos informação à equipa dos miúdos-avotes portanto, a RBE e a Visão Júnior que atividades de campanha é que estão a pensar realizando. Essa informação para nós é muito útil porque nos vai permitir à Visão Júnior fazer reportagens do que está a acontecer nas escolas e à própria RBE e juntamente com a Visão Júnior selecionar depois perceber o que é que está a ser feito no país para podermos organizar a festa final que, como sabem, decorre na Fundação Carlos Rubenquian dia 29 de maio. Relativamente aos podcasts, também já foi dito, adiámos uma semana relativamente ao que tínhamos à data prevista inicialmente e podem enviá-los para o e-mail que foi indicado até dia 5 de fevereiro porque depois precisamos de algum tempo o tempo de antena começa a dia 19 precisamos de algum tempo para organizar todo este material. Como disse a Cláudia as escolas não devem sentir-se tristes porque vamos apenas poder divulgar alguns podcasts e não todos mas todos serão disponibilizados. Não sei se me esqueci de alguma coisa Ana Paula Cláudia Senão não sei se a Cláudia ou a Paula se querem dizer alguma coisa Não? Como diz-nos os anos pode dizer uma coisa como nós dizemos nos jornais antes dos jornalistas que irem para fazer uma reportagem dizemos fogo à peça e agora deixo essas palavras aqui do meu lado final todos os alunos que estão aí presentes que é fogo à peça força nisso e bora lá convencer os outros a ler porque o Ler é mesmo muito Este ano a Cláudia ainda não disse isto mas se calhar podemos partilhar este ano vai ser ainda mais interessante do que costuma ser a campanha eleitoral porque ela vai decorrer em simultâneo com uma campanha eleitoral a sério e portanto eu acho eu acho que temos todos a aprender e as próprias escolas poderão tirar partido do que está a acontecer na vida real para também motivar os miúdos para o envolvimento neste projeto Miúdos-Avodos que é de resto um projeto que tem vindo a crescer temos imensas escolas inscritas e portanto achamos que tudo vai correr bem muito obrigado porque tenho a certeza Raquel estou firme porque tenho a certeza que esta campanha eleitoral vai correr muito melhor que a campanha eleitoral a sério não há dúvida isso não há dúvida ok aproveito para agradecer a presença de todos e para desejar um bom trabalho e ficamos à espera dos vossos trabalhos e quem sabe vemos-nos em breve ok muito obrigada a todos um muito bom dia e até breve